Agora a gente fala do Remo? Bora, vamos lá! Amanhã o Remo faz o primeiro amistoso preparatório do novo elenco. No Baenão, o time azulino vai enfrentar o Tesla, uma jovem equipe aqui da capital. Pois é, e o técnico Marcelo Cabo garantiu que a equipe titular já tem aí uma base formada. O tempo tem sido sagrado para o Remo. Este é justamente um dos períodos do ano onde as equipes conseguem trabalhar com um planejamento mais adequado. Desde o dia 16 de dezembro, o elenco aperfeiçoou a parte física. Depois, Marcelo Cabo entrou em cena e há quase um mês vem tentando definir o time ideal. A gente já conseguiu definir uma base. Falar que esse é o time titular para a estreia ainda é um pouco prematuro. A gente tem uma conclusão que esse é o time titular. Então a gente está observando os jogadores no dia a dia, a evolução de cada atleta, para que a gente consiga definir os 11, para que a gente possa estrear no campeonato com os titulares. Para defender o título do Campeonato Paraense, até o momento, a equipe azulina fez 12 contratações. Jogadores que vieram para tentar mudar a cara do Remo, que decepcionou no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado. Sete jogadores renovaram o contrato. Amanhã, o Leão faz um amistoso contra o Tesla, um time paraense fundado em 2021. O jogo será no Bainão, lugar onde Marcelo Cabo tem passado praticamente o dia inteiro, buscando aprimorar as ideias de jogo com o elenco. A questão dos trabalhos, a gente tem mostrado uma evolução dia a dia. Como eu falei anteriormente, a gente começa com uma ênfase muito grande na parte física. A gente precisa dar esse alicerce aos jogadores, a gente precisa dar essa força, essa parte física muito bem robusta para que possa sustentar toda a temporada. E agora a gente está numa ênfase maior na parte técnica e tática. Trabalho a gente está trabalhando bastante. Agora a gente precisa transportar isso para campo para que a gente possa ter os resultados necessários, para que a gente possa buscar os nossos objetivos na temporada. O Remo estreia no Campeonato Paraense dia 21 de janeiro contra o Independente de Tucuruí em Belém. Mas antes disso, o torcedor já vai ter a oportunidade de observar os novos contratados no amistoso desse sábado. Marcelo Cabo vai assistir a evolução do trabalho que vem sendo feito no último mês e também perceber qual vai ser a primeira impressão dos azulinos nas arquibancadas. Eu tenho certeza que o torcedor, é o que o torcedor mais quer, é ver uma equipe comprometida, uma equipe com uma entrega que honre a camisa do Remo. Isso aí ele pode ter certeza que ele vai ter. Jogadores comprometidos porque é eles que nos impulsionam, é eles que nos motivam e é por eles que a gente trabalha. Então eu acho que foi muito legal, vai ser muito legal esse primeiro contato com o nosso torcedor. É isso, o primeiro contato, vai ser a primeira vez que o torcedor azulino vai conhecer esse novo clube do Remo que está sendo formado. Marcelo Cabo falou que já tem uma base, fica a nossa expectativa para conhecer já esse novo Remo que vai ter caras novas. Começa pelo setor de zaga, a gente deve ter o Diego Ivo jogando com o Diego Guerra, uma dupla de Diegos ali do setor defensivo, uma nova dupla do setor defensivo. O Zé Carlos será que já começa no time titular novamente na vaga do Vinícius? É uma outra expectativa, uma outra dúvida que a gente tem. O meu campo ali deve ser formado pelo Shoa, de repente, Paulinho Curuá ganhando uma vaga. Quem é que vai ser o Camisa 10? Soares, realmente foi o jogador novamente com o contrato renovado. Aí deve ser o Camisa 10, o organizador de jogadas, vai ter mais oportunidades, já que só jogou a reta final da Série C. E o ataque? Como é que vai ser formado? O Muriqui deve ser o Camisa 9 ali para ser o grande jogador, fazedor de gols, finalizador, o jogador que deve animar a galera quando a gente pensa em goleador. Fica a expectativa para a gente realmente saber como é que vai ser esse novo clube do Remo com essas alterações e agora o comando do Marcelo Cabo, que é um técnico conhecido, rodado e que realmente o Remo fez um investimento muito grande para trazer esse treinador. Então teremos aí esse Remo versão 2023 nesse amistoso do final de semana.